Um aprendizado que vai além da sala de aula. No Instituto Federal de Brasília, o ensino médio é integrado à educação profissional. Esta turma do curso técnico agropecuário aprende na prática lições de cultivo e manejo sustentável. A aula sobre sementes revela curiosidades que podem fazer toda a diferença na vida profissional. As sementes estão aqui, estão grudadas nesse, como se fosse esse algodão. E aí o fruto abre e a semente sai voando junto com esse algodão. O Instituto, que funciona em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília, recebe 500 estudantes de várias partes do país e pretende chegar a mil com a abertura de novas turmas. Tiago, de 19 anos, veio da Bahia e já faz planos para quando estiver com o diploma de técnico agropecuário nas mãos. Eu pretendo, quando eu terminar daqui, abrir uma cunicultura, que é a criação de coelhos. Daí futuramente também terminar a fazer uma faculdade de agronomia. E isso aqui já está sendo o primeiro passo? Com certeza, porque eu fazendo agronomia, como eu tive um ensino técnico, vai ser muito mais fácil para me passar, porque já tem um básico, entendeu? O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social discutiu a educação profissional no país e destacou a importância do crescimento da rede. Escolas federais que oferecem cursos técnicos e profissionalizantes, como essa aqui no Distrito Federal, estão em expansão no Brasil. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, formado pelo governo e a sociedade civil, considera essa uma das principais soluções para garantir a empregabilidade dos jovens, que já podem sair daqui com portas de emprego abertas, já que a mão de obra qualificada está escassa no país. A gente está vivendo o chamado apagão de mão de obra, onde não existe trabalhadores na quantidade e na qualidade desejadas, mas o que a gente tem visto é que tem caído a escolarização formal de 18 a 24 anos e aumentado muito a profissional. Deu um grande salto de 2004 a 2007. Nós temos alunos de diversas partes do Brasil, principalmente do entorno do Distrito Federal, alunos de região rural, que não tem próximo da sua residência uma escola técnica, profissionalizante, e é uma opção do aluno que está cursando o ensino médio, ou terminou o ensino médio, de em pouco tempo ele ter uma profissão, ter um diploma e estar apto ao mercado de trabalho. Atualmente, segundo o Ministério da Educação, a rede contém 320 escolas federais espalhadas por todo o país e pretende chegar a 354 unidades até o fim do ano. Na expansão, já foram investidos 850 milhões de reais, de um total previsto de 1 bilhão e 100 milhões. Nós tínhamos cinco estados da federação e o DF que não tinham nenhuma escola da rede federal. Hoje, todos os estados da federação estão sendo atendidos. Os municípios polos, as chamadas meso-regiões, praticamente todas elas também estão atendidas. E a rede federal hoje ocupa um espaço enorme na oferta do ensino médio, profissional, integrado. Praticamente dobramos as vagas que até então eram ofertadas. E chegaremos ao final da expansão com 500 mil matrículas absolutamente gratuitas ofertadas na rede federal.